Perdoe minha falta de samba Se o caso é chorar Te faço chorar Se o caso é sofrer Eu posso morrer de amor Vestir toda a minha dor No seu traje mais azul Restando aos meus olhos O dilema de rir ou chorar Amor, deixei sangrar meu peito Andador, ninguém dá jeito Amor, deixei sangrar meu jeito Pra tanta dor Ninguém tem peito Se o caso é chorar Hoje quem paga sobrou Um remorso talvez As estrelas do sol Também refletem na cama De noite na lua No fundo do copo Rever os amigos Amor, deixei sangrar meu peito Amor, deixei sangrar meu peito Amor, deixei sangrar meu peito Andador, deixei sangrar meu peito Éador, deixei sangrar meu peito Aador, deixei sangrar meu peito No From la cela lavou, deixei sangrar meu peito Obrigado.